Libra, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você se sente sob a pressão das exigências que estão sendo feitas em torno de você, não deixe isso te jogar fora do curso, você se sente muito cansado fisicamente e precisa recuperar o sono atrasado a fim de começar de novo, humor, não tem sentido lhe pedir para fazer muito esforço hoje, você só tem um desejo, que é desfrutar dos prazeres da vida, amor, você está em paz com você mesmo e não se preocupa com os seus relacionamentos íntimos, isso permitirá que você sonhe com a construção de um cenário perfeito para você e seu parceiro, dinheiro, projetos coletivos são muito favorecidos, então colabore sem reservas ou maiores preocupações, você pode ir mais longe, trabalho, é hora de fechar a porta para as dimensões do trabalho e se dar uma pausa, tenha um bom dia Libra, até amanhã.